Olá, público criolista! Aqui é o Léo Silva, jornalista e subgerente de comunicação, e hoje nós vamos tratar dos números de atualizações do mês de maio do Cavalo Crioulo. Iniciamos então com o setor de provas, que neste mês teve um total de 310 atendimentos realizados no aplicativo SmartZap, um total de 62 a mais comparado ao mês de abril. Já nos ramais telefônicos do setor de provas, tivemos um total de 350 chamadas realizadas só no mês de maio. E nas plataformas digitais, 459 e-mails foram respondidos pelos profissionais do setor de provas. Além disso, tiveram mais de 600 ações realizadas pelo setor que são relacionadas às provas realizadas no mês de maio. Entre eles, e-mails, atualizações de rankings de modalidade, animais no registro de mérito, catálogos produzidos, provas agendadas, concentrações e revisões, atas e nominatas, avisos e envios enviados, inscrições analisadas e atualizações de aportes para núcleos. Contando também com as vistorias realizadas para a classificatória de Ponta Grossa, das regiões 5, 7 e 8, e também para a concentração da marcha de resistência. E neste mês de maio, o setor de provas realizou duas infusões no registro de méritos do cavalo crioulo, que foram os exemplares Inédita do Boeiro e Guapa 72 do Serro Velho. Ao total, 106 eventos foram realizados no mês de maio do cavalo crioulo, com mais de 4.300 participantes. Ao total, foram 168 participantes da concentração, 310 participantes de camperiada, 1.160 participantes de perolaço, 75 participantes do laço criador, 182 participantes da dobra de ouro, 90 participantes em credenciadoras, 37 participantes do freio de proprietário, 26 participantes do freio jovem, 155 em exposições morfológicas, 51 em movimento à la renda, 960 em paleteada, 7 em provas de castrados, 102 em run shorting, 104 em revisões coletivas, 674 em passaportes e 210 em classificatórias ao freio de ouro. Vamos agora às atualizações do registro genealógico do cavalo crioulo. Ao todo, no mês de maio, tivemos 2.043 novos registros provisórios. Também tivemos 1.495 registros definitivos. De transferências até agora, 1.350. Em padriações, um total de 2.844. Também tivemos até agora um total de 29 novos registros de RP01, além de 11 transferências de embrião, 39 registros de novos afixos e 33 transferências de preenhez e produto. Vamos agora aos resultados de maio da central de sócios do cavalo crioulo. Até o momento, tivemos 66 novos associados na carta do cavalo crioulo, um crescimento de 15,78% se comparado a 2022. Também tivemos uma alta de 20% no número de novas reempregações, que até o mês de maio contabilizam dos seis. No setor financeiro do cavalo crioulo, tivemos uma melhora no fluxo de caixa de 52,4% se comparado a maio de 2022. E nos contatos realizados pela equipe de cobrança, tivemos uma caixa de 70% de negociações concluídas no setor financeiro. Nos resultados no setor de atendimento do cavalo crioulo, tivemos um total de 6.147 atendimentos realizados online, além de 1.757 ligações atendidas, 6.981 processos concluídos e 3 protocolos de ouvidoria. Vamos agora para as atualizações do setor de comunicação do cavalo crioulo. No mês de maio, nós tivemos 14 eventos que tiveram cobertura total e presencial do setor de comunicação do cavalo crioulo. Entre eles, três classificatórias ao freio de ouro, nove exposições morfológicas e um evento de marcha, todos eles acontecendo em mais de seis estados brasileiros e também percorrendo dois países, Brasil e Uruguai. Ao todo, tivemos mais de 276 mil visualizações, divididas em oito dias de provas, entre bocal de ouro e classificatória gaúcha sul na cidade de Bagé. Dessas visualizações, nós tivemos um recorde de audiência que foi um domingo de bocal de ouro com 8,7 mil pontos conectados simultaneamente. E até a próxima terça-feira, dia 20 de junho, estão abertas as inscrições para as prévias morfológicas do cavalo crioulo que acontecem na cidade de Balsa Nova e Jaguarão. As inscrições podem ser realizadas no site do Cavalo Crioulo, acessando a área restrita. Lembrando que você também pode solicitar que seus animais fiquem em cocheiras próximas durante o evento. Basta mandar um e-mail para provas.abccc.com.br. Estas e demais informações você também encontra no site oficial do Cavalo Crioulo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos novamente na próxima atualização mensal. Obrigado.